O candidato João Almeida, 30 segundos. Candidato, nós sabemos que na pandemia os idosos sofreram quando procuraram atendimento médico porque não tinha atendimento, todo mundo estava com medo de pegar coronavírus e no nosso plano de gestão tem a ideia da gente lutar junto do governo federal, o Ministério da Saúde, para a construção do hospital do idoso. Nossos idosos têm um local adequado para o seu atendimento e será uma das prioridades da nossa gestão a partir de janeiro. O que o senhor tem em mente, acha, dessa nossa proposta? Boa tarde a todos. Nilvan, é uma proposta interessante. Eu acho que o idoso, como a criança e o adolescente, são pessoas na nossa sociedade que a gente tem que cuidar de maneira diferenciada. Fortalecimento de vínculo, através dos CRAs, dos CRES, dos CRCs. O idoso tem que ter uma política pública de inclusão, de atividade, porque o idoso, muitas vezes, é idoso somente na idade, mas tem a mentalidade jovem, etc, etc. Então, a gente tem que ter uma política pública direcionada a isso. Infelizmente, na pandemia, o que a gente viu foi o contrário aqui na nossa cidade. A pandemia, sem dúvida nenhuma, foi o... A gente está passando ainda, talvez, a maior crise econômica, sanitária e financeira da nossa história. Pessoas faleceram, pessoas faliram, muita gente desempregada. 65 mil famílias em João Pessoa vivem com um terço do salário mínimo. 60% dos jovens não fazem nada. Dos que fazem, é como um caritativo, 32% ganham menos de um salário mínimo. Aí, a gente vê aqui, alguém que se coloca, Vivan, como paladino da honestidade, de mãos limpas, passar a pandemia inteira, gastando 2 mil reais por dia, em bananeiras, tomando cachaça, como se nada estivesse acontecendo em João Pessoa. Eu estou falando aqui do candidato Valver Virgulino. 240 mil reais de apoio parlamentar, quando a Assembleia estava fechada. Não havia atividade parlamentar, Vivan. Então, enquanto jovens, enquanto idosos, clamavam por uma atenção do poder público, pessoas que se dizem paladinos, gastando 2 mil reais por dia, Vivan. Fica a dica de quem é verdadeiramente paladino aqui da honestidade. Acho que ninguém aqui é santo, nem está fazendo concurso para ser santo. Mas, cara de pau, a gente tem aqui, nesse debate, por obrigação de esmascarar, os fake news existem, e nós estamos aqui para fazer isso. Elevemos o nível na hora certa. Eu queria pedir os candidatos para a gente...